Boa tarde e boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo do canal Na Mira do Futebol O Campeonato Paulista está com as quartas de finais definido Água Santa e Oeste foram rebaixados Santos e Ponte Preta, Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol Bragantino e Corinthians fazem os confrontos da próxima fase do Campeonato Paulista Os confrontos das quartas de finais do Campeonato Paulista Estão definidos As quartas de finais em jogo único serão disputadas Com dois jogos nesta quarta-feira e dois jogos na quinta-feira 19, 15 e 21 horas e 30 minutos A Federação Paulista de Futebol deve divulgar nesta segunda-feira As datas e horário e os locais dos quatro duelos Que definirão o semifinalista do Campeonato Paulista As últimas três vagas foram decididas neste domingo A Ponte Preta que cobria risco de rebaixamento ficou com o segundo lugar do grupo A Ao bater o Mirassol por 1 a 0 em São Bernardo do Campo No grupo C o mesmo Mirassol obteve classificação o mesmo derrotado No grupo D o Corinthians garantiu o lugar nas quartas de finais Ao vencer o Oeste por 2 a 0 em Baruei e contar com a vitória de São Paulo por 3 a 1 sobre o Guarani Na Vila Belmi, o Timão pega o Bragantino dono da melhor campanha Na parte de baixo da tabela o Água Santa Que em determinado momento da rodada chegou a estar classificado para o Mata Mata e o Oeste Por o rebaixado ambos interrogavam o grupo A A equipe de Diadema perdeu por 2 a 1 de virada para o Palmeiras Enquanto o time de Baruei foi batido pelo Timão Corinthians Em Itaquera o Santos chegou a abrir 2 a 0 Mas levou a virada por 3 a 2 para o Novo Horizontino A Ferroviária bateu o Inter de Limeira por 2 a 0 Dono da melhor campanha o Bragantino bateu o Botafogo por 2 a 0 E está classificado Estes são os confrontos do Campeonato Paulista das quartas de finais Que começam este meio de semana Um abraço a todos e até o próximo vídeo Curta e dê like Abraço a todos Até mais